Tenho três desafios, quem fizer vai ganhar uma surpresa amanhã 1. Deixe seu like 2. Comente novo Adopt Me 3. Se inscreva no canal e ative o sininho Prontinho, postei mais um vídeo Eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte Tem que se inscrever e deixar o seu like Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal E hoje pessoal, eu acordei com muita vontade de jogar Adopt Me Sim, eu já tenho várias coisas aqui no Adopt Me, né? Eu tenho essa mansão, eu também tenho vários pets, vários carros Só que eu tava pensando em uma coisa Todo dia que eu entro no Adopt Me, eu quero comprar alguma coisa nova Tudo bem que eu estou com bastante moedinhas do jogo Só que eu tô sem Robux, então Eu não posso comprar o grifo, nem a mansão milionária Nem o meu próprio planador Porque eu tô sem Robux E eu também não posso ficar comprando Robux O tempo todo Só que aí, eu contei isso pra uma amiga minha E ela me disse que descobriu um novo Adopt Me Que se chama My Droplets Aonde é tipo um Adopt Me que dá pra ter casa Dá pra adotar pets Tudo de graça, pessoal Sem gastar Robux Então eu tava pensando Que tal se a gente fosse hoje Lá visitar Esse novo Adopt Me Eu acho que ele deve ser muito divertido E vocês, pessoal? Vocês já estavam sabendo desse novo Adopt Me? Não? Então nós vamos descobrir juntos Como é que é esse mapa Será que é tudo de graça mesmo? Será que é divertido que nem o Adopt Me? Eu não sei Eu quero descobrir junto com vocês Então vamos pegar aqui o meu carro E vamos seguir caminho na estrada Até o novo Adopt Me Uhul! Eu vejo vocês lá, hein? Ok, galera Eu estou aqui, ó Em jogos Vamos ver se esse jogo novo Já é um dos mais jogados Porque se ele for Nós podemos clicar nele logo daqui Bom, tá difícil de achar Então eu acho que ele não é Tô procurando aqui, ó Em todas as listas Não Eu acho que é um jogo pouco conhecido, pessoal Que tal se a gente deixasse ele bem popular, hein? Vamos pesquisar aqui, então, né? Pra ser mais rápido Pesquisando aqui My Droplets Uau! Vamos pesquisar em jogos E olha só É esse jogo aqui Tem 653 pessoas jogando E 90% das pessoas que jogaram gostaram bastante Então quer dizer que esse jogo deve ser muito bom Vamos clicar aqui nele My Droplets Grand Opening Grande Inauguração Vamos olhar as fotos aqui Pra ver como ele é Olha! É parecido com o Adopt mesmo, ó Tem vizinhança Cuide do seu pet Construa sua casa Acha que legal? A gente pode construir a nossa própria casa Jogue joguinhos Tem minigames E faça amigos Então quer dizer que isso é uma mistura de Adopt Me com Mipsy? Uau! Vamos ver a descrição Segure o seu pet Mude a sua idade Dê o seu nome de brincadeirinha Seja bem-vindo ao My Droplets O mundo mais fofo para cuidar do seu pet Você pode adotar os seus próprios droplets Fazer os seus desafios Tomar muito cuidado com eles E ainda crescer junto com eles Olha só Quanto mais você cuida do seu droplet Maior ele fica E se o seu droplet ficar feliz Ele vai fazer cocô de moedinhas Você pode usar as moedinhas Pra fazer um upgrade na sua vida Ai, eu tô muito ansiosa pra jogar isso aqui Vamos jogar agora! Já vou apertar o play Eba! O jogo abriu! Que legal! Seja bem-vindo! Vamos adotar um pet E olha só, pessoal! Tem um centro de adoções Que legal! Um centro de adoções igual no Adopt Me Vamos falar com a Anne Selecione o pet que você quer Tem esse coelhinho Esse aqui que parece um cachorrinho E esse aqui que parece um polvo Eu acho que eu quero esse que é o polvo Porque ele é cor de rosa Vamos ver as qualidades dele, pessoal Olha só! Ele é feito de algodão doce Trait? Bolhas? O que é Trait? Eu não consigo lembrar agora O que é essa palavra em inglês Ele gosta de comida vegana De jogar De música clássica Olha só como ele é chique Mas ele não gosta De fantasmas Nem de banhos E nem de valentões Nossa, ele é muito frágil Eu vou adotar ele Porque ele é cor de rosa Agora tá na hora de dar um nome Pro nosso pet Eu tô sem ideia de nome, pessoal Se vocês quiserem comentar aí embaixo Algum nome pra ele Só que eu vou colocar aqui no aleatório Vamos ver Olha só! Eu gostei desse Eu acho que é uma menina Ela vai se chamar Lucy Lucy é a minha nova pet Eba! Deu tudo certo! Parabéns! Esse é o seu pet Você tem que cuidar dele Vem, Lucy! O que eu tenho que fazer com ela? Ela tá com fome? Ela tá triste? Vamos arrumar a felicidade dela, então Vamos brincar com ela, ó Vamos brincar Vamos ver se esse jogo tem musiquinha, pessoal? Vamos ver a musiquinha dele? Tem uma musiquinha no fundo Isso é legal Tô divertido aqui O meu bichinho Olha só! A brincadeirinha com ele é muito fofa Eu fico apertando aqui Uma patinha com ele Olha só! Pronto! Já ficou feliz, né? E eu ganhei moedas! Deixa eu ver agora Olha só se ela tá com fome A gente deu cenourinha! Que fofo! Quanto mais você cuida do seu pet Maior ele fica Tá! Eu já cuidei do meu pet Agora eu preciso construir a minha casa Só que antes, galera Eu quero passear aqui Pra ver como é Se é parecido mesmo Com o Adopt Me, ó Tem uma cidade aqui Como no Adopt Me Aqui é a Game Land, ó Onde a gente joga os minigames Aqui são os brinquedos Que legal! Pra comprar pros nossos pets Vamos ver quais são mais coisas que tem aqui, ó Vamos ver um café Que vai abrir em breve Que chique! Vem, Lucy! Vem! A luz fica pra trás, galera Aqui tem um salão de beleza Vamos entrar nele? Olha só! Um salão de beleza Aonde a gente pode decorar o nosso pet Vamos ver se é tudo de graça mesmo? Vamos ver? Não! Não é tudo de graça, pessoal Algumas coisas são de Robux Vamos ver se pra dar banho é de graça Pra dar banho no pet é de graça Isso é muito legal! Meu pet não gosta muito de banho Ele deve estar ficando bravo Porque eu estou dando banho nele Mas ele está limpinho Yuppie! Vamos lá agora Vamos lá agora Vamos sair daqui Vamos continuar a nossa exploração Esse jogo Eu acho que ele está em desenvolvimento Né, pessoal? Olha só! Aqui é o lugar que eu estava De centro de adoção Ali é um lugar de... Não sei! Uma fazendinha Acho que vai ter alguma coisa a ver com os pets E agora? A gente pode construir a nossa casa? Será? Como faz? Ali! A vizinhança Eu acho que é na vizinhança Que a gente constrói a nossa casa Tá, vamos ver Vamos construir a nossa casa Eu acho que eu clico aqui Como faz? Eu não sei A gente vai aqui na vizinhança E talvez a gente descubra Como que faz pra construir Bom! Aqui está o parquinho Que legal! Mas eu quero construir A minha própria casa Como que faz? Alguém sabe? Alguém aí de casa sabe Como construir a própria casa? Ah, eu acho que eu teria que achar Um terreno vazio Eu não sei Deixa eu ver Construir uma casa Não aparece, galera Vamos chegar perto de alguma casa Pra ver se aparece pra gente Construir a nossa Ah, tem como entrar Mas é a casa de outra pessoa Uh, eu estou em dúvida De como fazer isso Se alguém souber Deixa aí nos comentários Que eu quero muito saber Porque eu não sei Como construir a casa Que difícil, né? Que difícil Ah, minha casa aqui! Achei! Tá, eu vou entrar nela Ah, essa é minha casa Seja bem-vinda A sua casa Você pode fazer ela Do jeito que você quiser Então vamos aqui Editar ela Olha que legal, gente Olha Aí a gente vai equipando Com moedinha do jogo Muito bom Eu adorei Eu só não vou construir agora Porque hoje eu estou mostrando aqui O mapa pra vocês Agora vamos fazer a nossa última quest Que é jogar um minigame Ok Vamos então sair aqui da vizinhança E jogar um minigame Pra, sei lá Finalizar hoje aqui A nossa aventura, né? Porque a gente estava aprendendo Como tudo funciona Então vamos pra cidade Jogar um minigame E a Lucy fica pulando Muito devagar, galera Mas vamos junto, Lucy É, esse jogo tá um pouco lento ainda É, eu acho que ele tá realmente Em desenvolvimento Só que ele é realmente Muito parecido com o Adopt Me E é muito mais fácil De ganhar moedinhas Porque, se eu não me engano Aquele minigame Que a gente vai jogar agora Vai dar moedinha pra gente também Então você quase não gasta Robux Você vai gastar Robux Com coisas poucas Tá, é muito bom É melhor que o Adopt Me Em questão de gastar dinheiro Vamos ver Vamos jogar um jogo aqui Dropping Droplets Vamos ver como é esse minigame Colete os droplets E, sei lá Não pegue as bombas Tá, a gente tem que pegar os droplets E não pode deixar as bombas caírem Na nossa cesta Ah, uau Que legal Ah, muito divertido Tô adorando Divertido demais, galera Olha só Ganhei mais tempo Tô boa Não peguei nenhuma bomba Até agora Tenho que tomar Prestar mais atenção Porque tá caindo Mais bombas Tem que pegar só os bichinhos Só os bichinhos Opa Quase eu pego uma bomba Quase eu pego uma bomba de novo Deixei o bichinho cair Não podia ter deixado o bichinho cair Eu não gosto de deixar o bichinho cair Eu quero ser muito boa nisso Só que eu acho que se deixar o bichinho cair Não perde ponto Olha, eu já fiz 500 pontos Uau Que legal Já fiz 500 pontos O tempo tá acabando Tem alguns segundos só Tá, mas é só pra gente aprender A gente pode ficar muito bom nesse jogo Mais pra frente Quando a gente continuar jogando droplets Aqui no canal Mas isso vai depender se vocês gostam desse jogo Ou não, né? Ei, o tempo acabou Porque eu peguei uma bomba Só que eu completei a quest E ganhei dinheiro E eu também ganhei dinheiro jogando Muito legal, galera Espero que vocês tenham gostado do jogo Eu vou voltar a cuidar aqui do meu pet Porque ele quer se divertir E é isso Até a próxima O que vocês acharam Desse novo Adopt Me, hein? Ai, eu adorei cuidar de bichinhos